Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal E hoje eu quero te mostrar uma suíte de uma casa que está vendo, uma casa de 3 milhões de reais Condomínio Playa Vista, cidade de Shangri-La, condomínio exclusivo de grandes lotes na beira-mar Dá uma olhada nessa bela suíte, nesse belo dormitório preparado exclusivamente para necessidades do cliente Gente, essa bela suíte possui 54 metros quadrados Toda equipada, pronta, com guarda-roupa, leds, papel de parede e um belo banheiro masculino e feminino preparado para o casal Gente, estou filmando essa suíte para não ficar muito grande o vídeo e dividir ele em 3 partes também A parte mais atrativa, que é a suíte, essa bela suíte A parte do living embaixo, que é diferenciada Que você pode estar assistindo amanhã às 9 horas Clicando nesse vídeo que apareceu à sua esquerda Ativando a estreia Aguardo você amanhã, então, às 9 horas Para a gente conhecer a parte do living Desse belo imóvel que está à venda por 3 milhões de reais Obrigado e até o próximo vídeo Um abraço